Música Ei meu povo, no Chama na Bota de hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco sobre o Torneio Leiteiro. O Torneio Leiteiro é uma competição muito tradicional, sempre presente em grandes feiras agropecuárias. E hoje eu vou mostrar pra vocês um pouco de como acontece essa competição e como ela funciona. Vem comigo! Então Carlos Henrique, fala pra gente sobre o Torneio Leiteiro, a importância dele, como é que acontece ele. Bom, o Torneio Leiteiro é uma das grandes atrações da exposição de São Luís, da Expoema. É a grande vitrine da pecuária leiteira do nosso estado. Foi um torneio maravilhoso, que ele mede a capacidade produtiva de cada animal. Em três categorias esse ano, nuvilha, vaca jovem e vaca adulta. Então a gente, com esse torneio, você mede quantos quilos ou litros de leite essa vaca produz durante 24 horas. Em duas ordenhas com intervalo de 12 horas. E além de medir a capacidade produtiva, há a troca de experiência entre os competidores. Seja no manejo alimentar, seja na sanidade e seja na genética. Tivemos vacas aqui, nuvilhas, de alto potencial genético e com uma produtividade magnífica que ultrapassou 50 litros de leite por dia. E agora eu estou aqui com o Leandro, o grande campeão do torneio leiteiro desse ano. Então, Leandro, me conta, como é ter sido mais uma vez o grande campeão do torneio leiteiro? O prazer da gente, né? Porque a gente gosta dos animais, gosta de mexer e agradecer também, que eu não agradeci, né? Os organizadores das festas, né? Que não fossem isso também, nós não teríamos aqui, né? Para mostrar nosso trabalho e mostrar as nossas vacas, que nós trabalhamos muito e gostamos muito delas. Certo? E o leite para você beber está ali, para você beber o leite da vaca campeã. Eita, agora eu vou experimentar o leite da vaca campeã, bora ver, bora ver esse leite da vaca número 1 aqui, peraí. Está quentinho, criança, fresquinho. Leite fresquinho, tirado ainda agora, da vaca campeã torneio leiteiro. Olha aí, isso é padrão espoema, padrão Mariano no Campo, padrão Blogueirinho Rural. Então, e para o torneio leiteiro acontecer, é preciso que haja a ordenha das vacas, né? E essa ordenha acontece duas vezes ao dia, durante três dias, somando ao todo seis ordenhas, para que tenham o resultado oficial, né? E aí, eu estou aqui com o seu Jailson, que ordenha vacas há mais ou menos uns 30 anos, né, seu Jailson? Me conte, como é que é essa técnica de ordenhar? Tem que ter técnica, né, para tirar o leite, e força. Não, jeito. Não tem jeito para tirar o leite. E como é que é? O senhor vai me mostrar como é que é? O senhor me ensina? Ensino. Ó, o senhor Jailson vai me ensinar aqui com uma ordenha, bora ver se eu aprendo. Essa daqui é a estrelinha, que coincidentemente foi a grande estrela do torneio leiteiro dos 23 da Espoema, a nossa grande campeã. É de Tapecuru Mirim, fazenda Nascinópolis. Pois, pronto. E ela é daquele leite, 10 de 10 que eu tomei. Agora, será que ela vai gostar de mim, criança? Espera aí. Opa! Vem cá! Essa é a nossa grande campeã do torneio leiteiro. Eu acho que ela gostou de mim, né, criança? É contigo aí, Mário.